E olha, uma jiboia foi encontrada na Avenida Presidente Vargas em Presidente Epitácio. Segundo uma moradora da cidade, a cobra caiu de um carro que passava pela avenida. Olha só, gente, o animal pertence a um homem que mora numa fazenda, viu? Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pelo local, fez ali o recolhimento da cobra, que estava solta no meio da rua, né? E ela foi levada, então, para o seu habitat natural. Imagina o susto, hein?